Inicia hoje uma nova rubrica dedicada à arquitetura no arquipélago. Ameaças e desafios, tudo pelo olhar dos próprios arquitetos. Um périplo pelo património, feito em colaboração com a GENOS, Associação de Defesa do Património da Madeira. Hoje damos a conhecer o antigo cinema Sol e Mar, localizado na Ponta do Sol. Nós estamos no sítio do Livramento, na Ponta do Sol. Estamos à beira do cinema Mar e Sol, também conhecido como cinema de Livramento. É um edifício projetado pelo arquiteto Luís da Conceição Teixeira e vem de uma vontade do seu proprietário, o doutor João Pita Júnior. Este edifício foi inaugurado em 1967, no âmbito das comemorações do 41º aniversário da Revolução Nacional. O doutor João Pita Júnior decidiu fazer nesta comunidade, à época bastante rural, bastante marcada por uma ruralidade, um edifício para servir as funções de cinema, com seis lojas comerciais e, posteriormente, com dois apartamentos. Este cinema tem uma particularidade muito interessante, por ter sido dos primeiros, se não mesmo o primeiro cinema, na madeira fora do Funchal, com 500 lugares de capacidade. Este cinema foi adaptado à discoteca. Na altura em que é feita a adaptação, o cinema sofre uma transformação muito grande. O seu interior acabou por ficar completamente descaracterizado, incluindo as cadeiras, que, embora guardadas, estão todas amontoadas numa sala no seu interior. Mas ainda restam alguns pormenores muito interessantes. Eu diria que, se calhar, o pormenor mais interessante é mesmo o bar do cinema, porque é um bar curvo, com um perfil vinílico, que, à época, estava a começar a utilizar, a imitar uma madeira com um perfil vinílico muito fininho, que, depois, contrapõe com a imagem do fundo do bar, do armário do bar, numa clara linguagem moderna de época. Este edifício funcionou como cinema durante cerca de 30 anos, entre a data da sua inauguração até os anos 90, à altura em que foi, posteriormente, adaptado à discoteca. Era a discoteca-stúdio, na qual funcionou durante mais de 5 ou 6 anos de existência e, depois, acabou por ficar abandonado, o estado que se mantém até hoje. Durante o período em que esteve a funcionar como cinema, fui tendo também utilizações paralelas, como peças de teatro, ensaios do grupo de folclore, aqui da zona, chegou também a ser palco de diversos eventos de casamentos, chegou também a servir de palco para comícios partidários. A sua implantação nesta bifurcação entre a estrada regional e o caminho do Piquinho poderia ser um problema, ou traduzir-se como uma dificuldade, para o projeto de arquitetura. Pelo contrário, acabou por ser a imagem mais característica deste edifício. A forma como o resto de chão se adapta à curvatura da rua, ou seja, do cruzamento entre a estrada regional e o caminho do Piquinho, e depois o primeiro e o segundo piso se deslocam, assumindo quase que um volume retangular puro, deram a este edifício aquele que é, possivelmente, o seu traço mais particular, que é esta varanda, que é completamente solta e se abre para a paisagem da ponta de sol. A partir do momento em que o cinema caiu no abandono, a partir do momento em que o cinema passou a estar fechado, temos aqui um edifício expectante, e os edifícios expectantes são sempre, há sempre uma dualidade entre solução e problema, porque eles tanto podem voltar a ser a solução daqui da zona, se for reabilitado para um programa que venha a beneficiar aqui a população, como também pode ser um problema, pois pode ser reabilitado e perdermos esta memória que está tão vinculada nesta população do livramento. Como é que se pega num edifício que teve este carácter tão polivalente e se o reabilita de forma a devolvê-lo, força de expressão, devolvê-lo à população, como um edifício participante desta localidade? Essa é realmente a maior preocupação que temos. Legenda Adriana Zanotto